E você sabe a importância da voz? Será que todo mundo entende o que você diz? Os seus gestos condizem com a impressão que você pretende passar? Pensando nisso, o Grupo RCN de Comunicação realizou o primeiro workshop da voz para tratar tudo isso junto com os comunicadores. Uma manhã dedicada a aprender o quanto a nossa voz e até mesmo o nosso corpo são importantes para transmitir conteúdo para os públicos de veículos de comunicação diferentes. Assim, foi o primeiro workshop de voz e comunicação organizado pelo Grupo RCN aos jornalistas, radialistas, locutores e comunicadores das afiliadas de Três Lagoas, Campo Grande e Paranaíba. Alguns acadêmicos do curso de comunicação social da EMS foram convidados e também participaram. Para o diretor-geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, a capacitação atende à necessidade de manter a equipe sempre atualizada. Porque o Grupo RCN de Comunicação, que já ultrapassa desde o tempo do Jornal do Povo mais de 70 anos, ele tem que acompanhar o tempo, a tecnologia, as práticas modernas, para que nós façamos e apresentemos um jornalismo agradável aos ouvidos e aos olhos daqueles que nos assistem e ouvem. Todos os comunicadores do grupo fazem treinamento semanal com a fonoaudióloga Ariane Alves, que é especializada em jornalismo. Como o grupo está presente não só em Três Lagoas, mas também na capital, com a CBN Campo Grande, em Paranaíba e a parecida do tabuado com a Rádio Cultura FM, para alguns, os exercícios vocais acontecem de forma virtual. O workshop serviu para que a Ariane conhecesse toda a equipe pessoalmente e pudesse tirar as dúvidas sobre a importância de cuidar da própria voz e o que pode ser feito para que a comunicação seja ainda melhor e assertiva. Mesmo com toda a seriedade que o assunto merece, o grupo todo se descontraiu com dinâmicas e brincadeiras para entender o quanto é importante falar de maneira correta para que tanto os ouvintes como telespectadores tenham acesso ao melhor conteúdo. A diretora de jornalismo do grupo, Ligia Sábica, explicou que o workshop foi uma extensão daquilo que é transmitido individualmente. No workshop a gente tem a oportunidade de trazer exemplos, de ver como todo o grupo está evoluindo junto, todos os profissionais. E é essencial, a fonoaudiologia para um comunicador, como ele se posta, como ele projeta a sua voz, como ele interpreta um texto, como ele se comporta até ao vivo. Não é um texto que ele escreveu antes, mas ele tem que ser natural sempre. Fernando Moraes, gerente de produtos e coordenador artístico do grupo RCN, diz que o aprendizado deve ser constante para qualquer profissional. Olha, acho que todo profissional precisa se esforçar naquilo que faz. Por exemplo, o Neymar joga muita bola, mas ele também treina, ele também concentra, ele também faz academia lá. Então, todo profissional ele precisa, independente se já tem um determinado timbre, mas precisa, com certeza, diariamente investir tempo, seja em treinamento vocal, seja em performance, se avaliar também, se criticar positivamente, ouvir a sua narração antes e depois. Com certeza precisa, diariamente, de um esforço em cima disso. Marcelo de Oliveira é acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda e destaca o que ele pretende aplicar no seu dia a dia. Falar direito, respirar, controlar a minha ansiedade, os meus gestos, tudo isso eu vou levar para a vida. A Ariane Alves, a fonoaudióloga que apresentou o workshop, garantiu que a nossa voz pode nos levar aonde a gente nem imagina. Eu acho que a nossa voz não tem limite, né? Como a gente viu aqui nos vídeos, a gente sempre pode evoluir, a gente sempre pode melhorar e com treinamento específico, treinamento correto, a gente pode ir muito longe com a voz.